Quem viu e quem quer ver, não diria que você iria vencer. Mas só Deus deu mesmo assim, quando tudo chega ao fim, pelo nosso seu poder. Quem viu e quem quer ver, não diria que você iria vencer. Mas só Deus deu mesmo assim, quando tudo chega ao fim, pelo nosso seu poder. Não, não hái josir, que quer que eu acealei. E não, tudo deve ter afания de alguém. Não, não hái fanny que quer também.